Estou um pouco atrasado O que eu fiz essa semana? Coisas que pareceriam mortas Até numa criança Por onde andei E quando você procurava E que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E que eu deixei Algumas formas melhoradas Será que eu sei Que você é mesmo Tudo aquilo que me falta Ah 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 Abre o sinto da sua mão É a falta da morte e da esperança Como um dia tem roubado o seu carro Deixou o mar Pra ele pensar Que a vida é mesmo que está muito frágil A bobagem da minha vida é um paticiário De um dia da eternidade Amor de crescimento Por onde andei E quando você procurava E que eu te dei Foi muito pouco, quase nada E que eu deixei Algumas formas melhoradas Será que eu sei Que você é mesmo Aquilo que me falta E que o pede Que eu sei Que o pede Que eu vou Abre o sinto da minha vida E que eu sei O que eu sei É que eu sei Como uma Mãe Mãe Uma Amém. Amém.